Quarenta e nove anos. Nós estamos aqui na Glória, em Estremôs, na zona de Estremôs. Estamos aqui no Monte dos Abibes e, portanto, se dedico ao cultivo de plantas aromáticas e medicinais em modo biológico e, portanto, de óleos essenciais e hidroláticos. A Zervita Catitas nasceu como a minha e onde está a minha família, portanto, aqui o meu pai e a minha madrasta. Também tenho aqui um funcionário a tempo inteiro e, depois, ocasionalmente, recorro a Ganhões. Venho de uma área completamente diferente, venho das artes visuais. Trabalhei muitos anos em jornais, em paginação, portanto, não tinha nada a ver com isto. Em 2008, resolvi sair de Lisboa, dedicar-me a qualquer projeto agrícola e, pronto, comecei a ver e dediquei-me às plantas aromáticas e medicinais. Entre o idealizar e começar o projeto e entregar uma candidatura, porque o Cadida tem-me aos apoios de jovem agricultor e, portanto, isto foi tudo muito rápido, por 15 dias depois do meu filho nasceu. Portanto, foram nove meses. Isto foi tudo, foram dois partos, assim, muito rápidos. Quando eu comecei, aliás, as plantas aromáticas era uma coisa que não existia em Portugal. Existiam pequenas coisas. Havia dois produtores e, em 2008, houve, assim, vários que começámos todos ao mesmo tempo. E, entretanto, eu comecei, portanto, a vender a granel e, rapidamente, se percebeu que só isso não era sustentável e comecei a desenvolver uma marca própria, nessa altura, para chegar, portanto, ao consumidor final e, também, rapidamente, começámos a pensar na destilação e a fazer os óleos essenciais para crescer um pouco mais, desde o início que tornei agricultor há tempo inteiro. Portanto, a maior parte da produção, essencialmente, o tomilho-limão-erva-príncipe, é para, portanto, é para vender em planta seca, que é vendida a granel, para exportação, diretamente ao consumidor final, quer através do site que tenho, quer em colocação em algumas lojas e a participação em feiras. E, além de vender ao consumidor final, estou a vender na parte dos óleos, principalmente, para a indústria de cosmética, artesanal, que utilizam, também, pequenas quantidades, porque é isso que nós produzimos aqui. Portanto, normalmente, divulgo o projeto, quer quando vou a feiras e a mercados e consigo falar com as pessoas diretamente, ou, então, através da internet. Nós somos tudo, não é? Este agricultor dos tempos modernos, nós somos a secretária, o contabilista, o responsável de marketing, o embalador. As maiores dificuldades são, de facto, chegar a um consumidor final e, de início, também foi afirmar Portugal como um produtor de aromáticas e um produtor de qualidade e não meramente como um país de mão de obra barata. Fiz alguns workshops e alguns cursos e fui vendo muito pela net, não? Na internet, para isso serve para tudo. O doutor Google é fundamental e, basicamente, fui experimentando. E, portanto, nós aqui trabalhamos, não temos a indústria da transformação que poderia utilizar as nossas plantas, ou seja, nós somos um bocado obrigados a exportar. Não temos, depois, o produto dos óleos essenciais. É uma coisa nova, é uma novidade. Portanto, ainda há pouco consumo, as pessoas ainda não sabem muito bem o que é, não estão habituadas a utilizar, é algo que está a recomeçar. Nós fomos tentando várias espécies de plantas, foi principalmente ao nível das espécies, porque nunca se sabe muito bem o que é que é pedido no mercado. Talvez, a parte do reconhecimento do produto. Continuaram a achar que Portugal é o país da mão de obra barata e que nós não temos custos de produção e, então, não nos querem pagar um valor justo pelas coisas. O principal problema é não ter pensado no produto final logo desde o início e não chegar ao consumidor final. Quanto às plantas, isso temos que estar sempre a inovar, nunca sabemos, é algo que está sempre em transformação. Principalmente, quem quiser vir para a agricultura, não pode pensar que isto é uma coisa que se faz ao fim de semana. E tem mesmo que querer. E não é fácil. Tem que saber que, se calhar, vai passar umas noites sem dormir porque esteve a chover muito e é preciso arranjar qualquer coisa ou porque passou um javali e comeu os tubos de rega e, portanto, temos de estar a fazer reparações urgentes porque foi no mês de agosto e senão morre tudo. Portanto, quero continuar a afirmar a marca, não é? Demonstrar que, em Portugal, temos produtos bons e de qualidade e que sabemos fazer. Não precisamos de coisas exóticas. Nós temos plantas tão boas como os outros, com as mesmas funcionalidades e temos de utilizar o que é nosso e o que se adapta ao nosso clima. A Rede New Bee é bom para saber o que de novo se faz, não é? Porque, de facto, nós temos de estar sempre constantemente em inovação e saber os exemplos dos outros e como fazem e que soluções arranjaram para os problemas dá-me ideias para as soluções que eu tenho que arranjar para os meus problemas. E, no fundo, é isso. É esta troca de experiências e de inovação que vai permitir a todos nós crescermos um bocadinho mais. Não volto atrás de maneira nenhuma. Pronto, aprendo com os erros e vou corrigindo as coisas, mas não isso. Quero continuar. É o que eu gosto de fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.